Bom, Mirko, estamos nós aqui para falar dos primórdios do e-commerce e como tudo evoluiu até chegarmos em 2017. Bacana, bacana te reencontrar. Acho que a gente se viu perto do ano 2000, a última vez. Exato. Eu lembro que vocês chamavam Websites Factory, né? Exato. E agora é o Web Factory. Agora é o Web Factory, porque mudou tanto que não é só mais site, né? Claro, claro. Apesar do nosso domínio ainda ser Websites, porque, imagina, eu registrei em 1996 esse domínio, mas a gente mudou, foi mudando com tantos serviços e coisas que foram mudando. Primeira tela hoje, o mobile em primeiro lugar. Então a gente se posiciona como Web Factory de fazer, enfim, coisas, tudo para a web. Legal. Legal que você fala de mudança, né? Uma das coisas que eu mais comento até com o Flávio, do Digitalks, né? É que algumas coisas a gente vem repetindo há muito tempo, né? Essa questão de performance para os sites, essa questão de como fazer as coisas rodarem melhor. E às vezes eu me sinto uma máquina de repetição, assim. Não tenho muito mais o que falar porque eu vejo as pessoas, os donos dos comércios virtuais cometendo os mesmos erros do passado, né? Na tua avaliação, você que lida com isso, como é que está esse mercado hoje, cara? Olha, o que eu percebo que mudou muito, que foi uma mudança, dois acontecimentos mudaram drasticamente, assim, o cenário de e-commerce e de internet como um todo. Eu vejo que Big Data, uma coisa que Analytics está hoje, você tem muito mais informação para analisar e ferramentas que analisam tudo e te entregam relatórios e insights muito mais facilmente para você implementar e tomar decisões. Ah, imagina, 15 anos atrás era tentativa e erro, total, né? Eu me lembro que era isso mesmo, só para dar um exemplo muito engraçado, a gente fazia campanha de banners e para melhorar a performance dos banners, a gente colocava 20 banners rodando por 6 horas, nesses 20 usava os melhores 10 e nesses 10, mais 6 horas depois usava os melhores 4 ou 5. Exato, era tentativa e erro, teste AB, assim, do método indígena, né? É, é, todo bom. Vai fazendo e tal. E hoje, com a quantidade de informações, com o engenheiro de software, estatísticos e as ferramentas que tem disponíveis hoje, dá para ser muito mais assertivo com dados, né? E outra coisa, obviamente, é a parte móvel, né? Mobile, que, cara, está revolucionando, todo mundo, primeira tela, o tempo todo. Então, essas, para mim, foram as duas maiores revoluções aí ao longo desses últimos 15 anos do e-commerce. Obviamente, tem outras coisas pontuais, outras que impactaram também, mas essas foram as principais. E agora, tem novidades chegando, né? Realidade virtual, blockchain, o próprio TAS. Eu sei que você está bem envolvido, né? Eu estou bem envolvido nisso agora, com bitcoin. Blockchain é um negócio que, definitivamente, vai revolucionar processos de negócios em várias áreas, mas é um outro capítulo, né? Não vamos nem entrar nisso agora. Mas o e-commerce, enfim, é marketplaces. Não mencionamos, mas marketplace é um negócio que, até 4, 5 anos atrás... Ninguém falava muito. Ninguém falava muito. E hoje, grande parte das operações de e-commerce dependem de marketplace. Com certeza. Então, mudou muito. Mas, no final, é varejo, é venda, as leis do comércio valem, as leis do varejo valem. Apesar de toda a crise que a gente teve no país, o comércio eletrônico continuou crescendo. O digital está com força, né? Bacana isso. Exato. Eu tenho conversado com os meus amigos que não vivem, boa parte deles não vivem esse nosso meio. E eu senti que as dificuldades que eles estão enfrentando no mercado são bem diferentes das que a gente está enfrentando aqui, né? Sem dúvida. Bem bacana. Ao mesmo tempo, hoje os teus clientes estão tendendo mais para que ramo? Olha, a gente atende varejo, atende indústria e atende serviços, como agência e como transformação digital. A indústria está muito aberta agora, né? Eu tenho percebido que aquele conflito de canal da indústria ter que vender só para seus distribuidores e não querer ir para o varejo está mudando. Os caras estão vendo que eles precisam ir para o varejo e estão indo. Então, eles não estão mais com tanto receio de começar a atender B2B, B2C direto. A indústria é direto para o varejo. Então, está se cortando um pouco. Em alguns casos, está se cortando esses intermediários. Porque a indústria está com margem muito apertada e está precisando ir para o direto, né? Então, a gente tem alguns casos de indústria que a gente atende, que estão com canal online B2B para vender para os seus distribuidores e, ao mesmo tempo, já atendendo direto o B2C. Serviços estão cada vez mais... Porque serviço basicamente depende de uma venda consultiva, às vezes um processo de venda que não é tão simples quanto só dar um clicar e comprar e finalizar. Claro. Venda de um seguro, venda de um serviço, de uma consultoria. A geração de lead é algo que, hoje em dia, você consegue processos de automação de marketing que estão facilitando muito toda a venda. E é o funil. Antes, você fazia um funil interno. Hoje em dia, você consegue automatizar todo esse processo de funil. Então, a gente atua para cada área, para cada segmento, a gente atua com estratégias de algo diferentes. Legal. Uma coisa bastante interessante. Como a gente está nesse mercado há muito tempo, estou falando do começo dos anos 2000, eu me lembro que a gente vivia tentando se provar como meio, como solução. Como opção. Sim. A gente passou, acho que os anos 2000 inteiro, o começo dos anos 2000, tentando provar que o digital fazia algum sentido e sempre se contrapondo com as mídias de massa, mostrando relatórios. Hoje a gente tem condição de mostrar isso com uma profundidade gigantesca, mas o fato de você estar me contando que as indústrias estão vindo para o mercado, é sinal que a gente já não precisa, talvez, se provar tanto, que na verdade a gente é uma solução. É isso mesmo? Exato. Exato. Eu acho que... Eu acho não. Eu acredito e sinto. O digital hoje... Lembra quando a gente, sei lá, tinha 2% da verba de marketing? Lembro. 2, 3, sei lá. Ou se lembra. E hoje tem determinados segmentos que estão dedicando até 50% da verba de marketing para o digital. Então, porque o consumidor está lá, o consumidor passa a maior parte do tempo hoje em dia ligado no seu celular, ligado no YouTube, ligado... Cara, esses caras estão lá e as marcas, as empresas precisam estar presentes. Elas não só sabem como... Estão desesperadas, cara. Porque muita gente ainda não sabe direito como lidar com tudo isso, com essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo. Então, a gente já não está precisando disputar mais e catequizar. Acho que a fase de catequizar e doutrinar e tal passou e as empresas, muitas já sabem e estão investindo muito. E as que ainda não investem estão desesperadas para saber como fazer isso direito. E aí que entra... Quer dizer, por isso que a gente está tendo esse evento do Digitox, a presença de pessoas ou mais diferentes meios e empresas. Porque querem se atualizar, querem saber o que fazer. Bem legal. Estava falando agora há pouquinho, cinco minutos atrás, com um cara que veio da Amazônia exclusivamente para assistir o evento. Essas coisas, acho que são impagáveis. Quer dizer, o cara falou que o sonho dele era estar aqui, estar aqui. Diz que está absorvendo muito conteúdo. Ele falou que é muito pouco tempo para tanto conteúdo que ele tem visto. É bacana ter essas impressões e vir mais gente, vir gente do exterior aqui também. Então, acho que a gente está no caminho certo. Estou bem contente de estar aqui. Realmente, o evento, para quem não vir e puder ainda vir, acho que vale a pena. Venha, pessoal. Venha. Ainda tem o dia todo hoje. Palestras incríveis para acontecer nos auditórios. Eu quero mesmo. Já estou marcado. Estou aqui dividindo. Tenho que conversar com as pessoas. Entre assistir palestras, estar no stand. Mas tem muito bom conteúdo. E assim, é impressionante. A cada vez que a gente acha que já inventaram tudo, já criaram tudo. E a gente está com as coisas. Coisa nova, né? Coisa nova acontecendo. E muita coisa para mudar. Bem legal. A própria realidade virtual, que está entrando muito forte agora. As grandes empresas, Facebook, Google e Microsoft, todas elas entrando com isso. Blockchain é uma coisa que eu também recomendo ficar de olho, prestar muita atenção. Porque muita coisa vai acontecer. E eu acho que o blockchain vai surtir um efeito muito grande para o comércio eletrônico. Então, o pessoal que lida com o comércio eletrônico vai ter que aprender como lidar com essa moeda. Vai mais um aprendizado. Exatamente. Quando a gente acha que já aprendeu tudo e mais coisas novas aparecem. E no mercado financeiro, mercado de saúde, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Acho que depois vale um papo de blockchain aqui. Vamos, vamos falar. Fica ansioso para saber tudo o que está por vir, né, cara? Legal. Acho que é isso que move a gente, né? É, exato. Essa ansiedade, esse incômodo de tentar entender o que vem pela frente. Exato. Cara, foi um prazer aí. É um prazer, né, Mel? Estar contigo. Obrigado. Até a próxima. Até. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu.